Oi, eu sou Cláudio Benevides e esse é mais um vídeo do nosso canal F de Faca. Hoje eu vou apresentar as minhas compras na passagem que eu tive na loja do Rei da Hotelaria, que vocês já viram o vídeo, e outras comprinhas que eu tinha feito antes que eu também não tinha mostrado. Vamos lá, vamos começar. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e ao final dá um like se você gostar do vídeo e compartilhar com seus amigos. Vamos lá. A primeira coisa, eu comprei isso aqui porque eu achei interessante para mostrar para vocês. Um bem presinho aqui dentro, assim sai. Isso é mais um marcador de ângulo, não sei bem por que escolheram a cor rosa, mas o interessante dele é que, ao contrário dos outros, ele não tem uma única posição. Ele tem duas posições aqui, né? Então, vou pegar uma faca qualquer aqui. Uma faca pequena como essa vai entrar nessa posição final aqui. Assim, então aqui. E se for uma faca grande como essa aqui, ela pode entrar no outro lado aqui, né? Deixa eu entrar. Vou passar aqui assim. É maior. Então, ela tem duas angulações diferentes. Então, ao contrário dos outros marcadores de ângulo que eu mostrei, que só tinham uma posição, essa aqui tem duas. Então, você não tem aquele problema de facas muito largas ou muito estreitas, você tem um ângulo muito diferente. Então, aqui você tem duas possibilidades de ângulo. Quer dizer, não é uma possibilidade militada, são só duas possibilidades. Se esse não é o ângulo que você quer afiar, esse marcador não vai te ajudar. A minha consideração a respeito de marcador é que ele é um ótimo instrumento de aprendizagem. Quando você já sabe usar, já está acostumado a afiar, ele atrapalha mais do que ajuda. Ele é bom no começo. É bom para você marcar aquele ângulo e fazer a posição e ter a sensação de que ângulo é. Depois de um tempo, você já pode abandonar. Ah, marca. Esse aqui é Tojiro, é japonesa. Chama-se Togrip, da Tojiro. A Tojiro é um fabricante de facas japonesas. Então, ele é desse fabricante de facas. Tem lá no Rei da Cutelaria. Foi lá onde eu comprei. O segundo não é bem uma compra. É uma pedra que eu ganhei de presente lá no Rei da Cutelaria na minha visita. Eles não me disseram quem é o produtor. É um sigilo. E também não me disseram qual é o grão. Eles me disseram que é um grão que parece com a pedra 400, mas pediram para eu avaliar o que eu achava. Então, nos próximos vídeos, eu vou fazer um review desta pedra aqui, dizendo o que eu acho, o que ela parece, que grão afiar um pouco com essa pedra e dar a minha opinião a respeito dessa pedra. Tá? Esperem nos próximos vídeos. Talvez já no próximo vídeo. Depois, lá no Rei da Cutelaria, eu comprei essas duas facas de chefe. Essa aqui é uma Mundial Renaissance e essa aqui é uma Tramontina Centro. Facas do mesmo tamanho, uma faixa de preço semelhante. Eles me fizeram essa marcação aí do F de faca nas facas. É um serviço que o Rei da Cutelaria faz aí para as facas que você compra lá. E eu comprei essas duas porque eu quero fazer uma... dois videozinhos sobre as melhores facas de chefe e eu queria ter uma quantidade boa de facas de chefe brasileiras, né? Teoricamente brasileiras, porque essa aqui é da Mundial, mas ela foi produzida na China. Eu tinha comprado antes também essa faca aqui da Brinox. A Brinox é uma metalúrgica bem conhecida, mas eu nem conhecia a faca dela. Eu conhecia outros materiais de aço inox. Então, vamos falar sobre as diferentes facas, mas especificamente são facas mais ou menos, vocês vêm do mesmo perfil, do mesmo tamanho, mas existem pequenas diferenças importantes entre elas. Quando for falar sobre as melhores facas de chefe, eu vou mostrar essas diferenças de cada uma dessas facas e considerações a respeito do que é melhor. E, por último, eu comprei esse cutelo chinês. Na verdade, é Best Fair. Best Fair é uma metalúrgica aqui do Rio de Janeiro. Eu já tinha comprado antes esse super cutelo pesadão. É um cutelo gigante, muito pesado, muito bom para quebrar osso. E esse aqui é um cutelo bem fininho, bem levinho. É mais para você trabalhar com legumes. Eu não tinha nenhum cutelo chinês. Esse cutelo foi bem baratinho e também comprei para experimentar. Vou começar a usar e depois vou dar a minha opinião a respeito dele. Ok? Então, por hoje é só. Nos aguardem nos próximos vídeos. Como eu disse, eu vou fazer um review daquela pedra, vou falar sobre as melhores facas de chefe e também eu tenho que falar sobre a pedidos, a fiação de faca de desossa. Vou tentar fazer um comparativo com facas de chefe também nos próximos vídeos. Me aguardem. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri